E esses bloqueios, essas interdições, as manifestações também têm causado já alguns impactos no abastecimento de alguns produtos. Veja só. Olha, os postos de combustíveis aqui da cidade de São Paulo estavam com longas filas de carros ontem, mas hoje o movimento está normal. E por conta dos bloqueios que continuam em algumas estradas do país, a Agência Nacional do Petróleo aprovou medidas que asseguram o abastecimento de combustíveis e que garantem o fluxo do produto desde o armazenamento até o consumidor final. Mas em Limeira, no interior do estado, a prefeitura decretou situação de emergência pública por conta da escassez de combustíveis e determinou que os postos da cidade garantam bem prioridade do abastecimento para os veículos que prestam serviços públicos essenciais. E os bloqueios nas rodovias também impactam a quantidade de caminhões na CEAGESP, que é o maior entreposto da América Latina. Houve uma redução de 14% na entrada de caminhões, mas a companhia falou que não há risco de desabastecimento, apesar da menor movimentação. E, bom, para atender o maior fluxo de caminhões nos próximos dias, será liberada a entrada na CEAGESP 24 horas para carga e descarga. E, segundo a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, o problema de abastecimento já é sentido em supermercados. Nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pará e também no Distrito Federal. Frutas, legumes, verduras, laticínios e produtos de açougue são os mais difíceis de se abastecer. E os estabelecimentos menores são os mais afetados. Aqui em São Paulo, na capital, a venda de passagens nas rodoviárias do Tietê e da Barra Funda já foi retomada para os destinos com interdições, foi retomada parcialmente. E, de segunda até a madrugada desta quarta-feira, cerca de 1.400 ônibus foram cancelados.